Numa altura em que o número de desempregados é elevado, a criação do próprio emprego pode ser a solução. Sónio Brochado explicou em Carrizada de Anciens qual o segredo para fazê-lo sem grandes custos. Hoje em dia, através do acesso à internet, por exemplo, e fazer a pesquisa do que é necessário fazer e os custos inerentes, é uma boa forma de poupar. E depois uma regra que eu sigo muitas vezes é falar com pessoas conhecidas que já compraram o produto que eu preciso e pergunto a quatro ou cinco pessoas e normalmente vou àquela que eu sei que normalmente quero, produtos bons e baratos. E há sempre alguém que nós conhecemos que podem dar boas referências. Para a autarquia, o workshop de empreendedorismo teve como principal objetivo cativar os jovens para criarem o seu próprio negócio. Este workshop surgiu na sequência de uma estratégia que nós estamos a implementar relacionada com a instalação de uma incubadora de empresas no centro de apoio empresarial que estamos a construir e depois também para incentivar os jovens a criarem a sua ideia de negócio. Que lição é que tira deste workshop? Vários pontos importantes sobre como começar o negócio de forma sem muitos custos e de forma eficaz. Interesse-me em desenvolver empresas e sobre trabalhos de empreendedorismo no interior norte. Em Carrezeira de Anciens estão a ser investidos 1 milhão e 100 mil euros no setor empresarial, onde irá funcionar a incubadora de empresas e o gabinete de apoio ao empreendedorismo. Vou explicar aqui um bocadinho a minha experiência.